Um abraço até outra vez Obrigado a todos Me deu um pouco meu, mas Chora minha força, o Brasil me agrada Como quer que descanso a vida? Obrigado, moçada Onde é rocha, onde é branco Obrigado Onde é o meu nome Enquanto o Freud explica as coisas O Freud tem a vida, nós nós E se nós estávamos, o outro Na vista, um deles estávamos, o outro é mesmo Só se fez na vida O que é a força da morte A morte, a morte, a morte E não Onde é o que deu noite A morte, a morte, a morte Onde é o que deu noite Onde é o que deu noite Onde é o que deu noite A morte, o irmão Onde é o que deu noite A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL